Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Igor Guedes, eu sou analista responsável pela cobertura dos setores de metais e mineração aqui da Genial Investimentos. Então não esqueça de deixar seu like, é isso aí, muito importante para a gente compartilhar o vídeo também. Hoje vamos falar da reabertura econômica da China e da prévia de resultados do quarto trimestre de 2022 das companhias desse setor. A reabertura da China começou relativamente desorganizada, na nossa opinião, mas isso deu uma acelerada nos preços das commodities, o que deve impactar positivamente o resultado das mineradoras nesse trimestre, nesse quarto trimestre. Bem, fizemos um relatório aqui com o compilado das cinco empresas que a gente cobre dentro do setor de metais e mineração, que é Vale, CSN, CEMIN, CSN Mineração, CEMIN, CSN Holding, que tem dentro da Holding os setores de siderurgia, Cementos, a própria CEMIN, compartilhando aí do resultado consolidado da CSN, a Gerdau, empresa também de siderurgia, a Usiminas também em siderúrgica. O intuito desse relatório era para falar dos impactos que a reabertura da China causa no setor de metais e mineração, tanto na parte de mineração quanto na de siderurgia, e dar um outlook, uma visão do que a gente acredita que vai acontecer com cada uma das cinco teses e também de perspectivas macro para a China ao longo de 2023. Então, se a gente olhar aqui os principais updates que a gente traz nesse relatório sobre China, a gente fala, obviamente, do final da política de Covid-0, a gente fala sobre a questão da redução drástica da testagem de casos, Então, parte do consenso de mercado acredita que a reabertura da China vai ser de uma maneira muito rápida e quase sem solavancos ao longo de 2023. Isso deve trazer impactos fortes para o setor de metais e mineração. A gente tem uma abordagem um pouco menos otimista, digamos assim, que o consenso de mercado. Isso porque a gente acredita que talvez parte do mercado não esteja olhando para algumas situações que estão ocorrendo dentro da China, como, por exemplo, a redução drástica da testagem. Ou seja, os números oficiais divulgados pelo governo em relação aos casos de Covid-19, eles caíram drasticamente no mesmo momento que foi flexibilizada a abertura em 7 de dezembro do ano passado. E isso não produz sentido lógico na nossa visão, porque os casos já antes da reabertura estavam ali na faixa entre 30 a 40 mil novos casos de Covid-19 na média móvel de 7 dias, já antes da flexibilização ali em novembro. E quando ocorre a flexibilização em 7 de dezembro, essa curva cai, e essa curva cai porque a testagem em massa, ela deixa de ser feita pelo governo. Ou seja, o governo flexibilizou as medidas e deixou de realizar o teste para o Covid-19. Então, se você não testa, você não tem novos casos. E a gente ainda vê ali uma exposição de basicamente 11 milhões de idosos que não possuem ciclo vacinal completo. Ou seja, primeira, segunda e a dose de reforço, a terceira dose. Então, o que a medicina comprova é que você precisa ter pelo menos as duas doses para que você esteja, de fato, protegido em relação à chance de internação mais grave, casos mais graves de Covid. Então, como você ainda tem uma... Culturalmente, na China, você tem uma baixa penetração desse percentual de vacinação ciclo completo para idosos. Isso expõe, deixa frágil o sistema hospitalar. E a gente acredita que pode... Essa média de 35 a 40 mil novos casos, ela deve subir, inclusive, um pouco mais por conta do ano novo chinês, que ocorreu agora no dia 23 de janeiro. E aí, o aumento da circulação de pessoas entre as províncias, porque muitas pessoas passam a viajar para as cidades diferentes na China por conta do festival de ano novo. E até antes disso, as viagens, até mesmo para os próprios civis da China, estavam proibidas por conta da política de Covid-0. Então, a gente acredita que essa reabertura muito rápida, essa flexibilização, onde você tinha medidas muito severas, e em 15 dias, essas medidas muito severas foram totalmente flexibilizadas ao ponto de não ter medida nenhuma. A gente acredita que isso vai causar um estrago em relação ao número de casos, vai subir o número de mortes. Isso já está, inclusive, acontecendo. Se vocês colocarem aí no Google, se vocês pesquisarem, tem notícia da CNN e de outras emissoras comentando sobre a visão dos chineses sobre esse aumento do número de mortes em relação à Covid. Então, a gente acredita que a situação não vai ser sem solavancos, ou seja, deve haver uma volta de medidas restritivas, na nossa opinião, não tão severas quanto Covid-0, mas ao ponto de deixar incertezas para o mercado em relação a consumo, principalmente consumo de bens, que são drivers tanto para a parte de minério quanto para a siderurgia. Então, na nossa opinião, 2023 vai ser um ano com essas incertezas, e isso vai fazer com que essa grande expectativa que se tinha em relação à reabertura seja traduzida para um cenário mais modesto, na nossa visão. Isso também ocorre não só pelo próprio Covid, mas como também por outras dinâmicas que a China vem trazendo, dentro do seu próprio mercado imobiliário, que é um grande setor consumidor de aço, e por sua vez, para se fazer o aço, você precisa da commodity minério de ferro. Então, também, por sua vez, puxa muitos preços de minério ou para cima ou para baixo quando algo atinge esse setor, o mercado imobiliário na China. E o mercado imobiliário na China, ele corresponde a basicamente 20%, 25% do PIB chinês, então, tem um peso gigantesco no PIB chinês. Então, a gente acredita que o mercado imobiliário, ele deve desacelerar nos próximos anos, isso não é também um movimento tão curto prazista, que a gente já está falando aí de médio e longo prazo, mas a gente acredita que a China, esse crescimento de PIB da China, que chegou a crescer 7%, 8% ou até quase 10%, na última década, a gente não acredita que isso vai acontecer de novo. Então, ela deve crescer, sim, mais do que as outras economias do G20, em média, mas a gente não deve ver esses crescimentos acima ou muito acima de 5%. Então, a gente acredita que, média e longo prazo, o crescimento da China já seria em torno, mais ou menos, de 5% ou abaixo de 5%. Ainda acima das outras economias, mas não tão grande quanto já foi no passado recente. A gente também olha pela avancagem das incorporadoras, como um grande sinal de alerta. A gente vê uma dívida líquida equity ali de 1,4 vezes, 140%, o que é muito mais alto do que normalmente, do que os padrões normais que a gente enxerga pro setor. Então, só pra ter uma ideia, esse valor pode ser de menos 0,2 ou mais 0,2. Então, está muito acima dos padrões que a gente enxerga saudável pro mercado de incorporação. A gente também olha que esse retorno das medidas restritivas mais brandas, do que Covid-0, mas algum nível de medidas restritivas deve acontecer no segundo trimestre. Ou seja, a gente deve ter um primeiro trimestre de 23 bastante forte em relação à expectativa futura de consumo. Então, pra que vocês consigam ter um pouco mais de ideia do que acontece, o mercado de commodities funciona relativamente parecido com o mercado de ações. Ou seja, pra quem já escutou essa frase, sobe no ato, realiza no fato. Então, é mais ou menos isso que a gente entende que está acontecendo. Ou seja, o mercado colocou uma expectativa muito grande na reabertura e o mercado geralmente não sabe muito bem medir ações do que acontece com as coisas. Então, ele muitas vezes erra a mão nas medidas ou pra cima ou pra baixo. Então, houve uma expectativa de consumo futuro muito exacerbada no nosso entendimento, o que deve fazer com que quando as coisas se normalizarem ou até mesmo mediante esses possíveis solavancos que podem ter de volta de medidas restritivas no segundo trimestre, a gente entende que o preço do minério deve recuar. Hoje, ele está mais ou menos ali na faixa de 120 dólares por tonelada. Antes da reabertura, pra vocês terem uma ideia, o minério estava negociando na faixa de 80, 80 e baixo dólares por tonelada. E a gente enxerga que essa média aí de 120 ou acima de 110 dólares que a gente viu já logo na estirada de 30 dias aí em dezembro mesmo, o minério chegando a bater mais de 110 dólares a tonelada pro final de dezembro desse ano e chegando a 120 agora em janeiro, a gente acredita que isso não vai se manter ao longo de 23. Então, esse valor já deve cair no segundo tri. Mas a média do primeiro tri deve ficar em torno de 110 a 120, o que deve ajudar muito os resultados da companhia de mineração nessa primeira fase do ano. Olhando aqui mais exclusivamente pra Vale, que a gente diria que é a principal empresa de mineração brasileira, a gente vê que esse resultado, ele deve, essa apreciação do valor do minério de ferro deve puxar o resultado já no quarto tri. Isso acontece porque o mecanismo de precificação da mineradora ocorre com três faseamentos de preço. Ela tem um preço provisionado pra trás, ela tem um preço da curva de Platts, que é a referência pra minério de ferro 62%, e aí a Vale vê em relação a essa curva de 62%, que é a normalização, o que o mercado paga de teor de ferro normalmente pro minério. Como a Vale geralmente costuma negociar com prêmio em cima da curva de 62%, pela sua alta qualidade de minério de ferro, ela pega essa curva de 62%, aplica um prêmio em cima dela, e aí também ela vê um mecanismo de provisão futura pro minério. Ou seja, o que o mercado tá colocando de curva futura de preços pra commodity em relação ao que a gente deve enxergar ali pros próximos meses. Então, como já no final ali, na reta final do trimestre, em dezembro, o terço final do trimestre ali, o preço acelerou muito rápido, a gente enxerga que essa provisão futura que a Vale fez em relação ao preço realizado. No próprio quarto trimestre já deve vir com um bom impacto. Pra vocês terem ideia, esse preço provisionado futuro era um retrator pra Vale ao longo dos últimos três resultados dela, basicamente desde o início do ano de 2022. Então, isso não tava jogando a favor da mineradora. Isso no quarto trimestre passa a ser um grande aliado da mineradora em relação à dinâmica de receita. A nossa visão, por enquanto, pro papel, ela é neutra, porque, tendo em vista que o que a gente falou é que um curto prazo muito positivo, né, o quarto trimestre já vai ter um impacto positivo, o primeiro trimestre de 2023 a gente acha que vai ter um impacto muito forte também, mas já a partir ali da segunda metade do ano, né, a gente já deve ver o minério de ferro voltando pra uma linha muito mais próxima aí de 95 dólares por tonelada, que a gente acredita que vai encerrar mais ou menos o ano por volta disso, entre 90 e 95 dólares por tonelada. Então, essa grande euforia que teve acerca da reabertura da China, o mercado vai acabar entendendo que a China tem outros desafios de médio e longo prazo, que são relacionados ao consumo das suas siderúrgicas, que é o driver que puxa o minério de ferro junto. Então, quando o mercado acabar se tocando, que ele foi muito eufórico em relação a essa expectativa de consumo reprimido, as curvas tendem a baixar, e isso faz com que a nossa visão pro papel de maneira geral, ela seja neutra, porque a gente, quando a gente faz um valuation de uma companhia, a gente não tá olhando assim os próximos três meses, os próximos seis meses, a gente pega um fluxo de caixa de 10 anos e desconta valor presente pra achar o valor que a empresa, que na nossa opinião, a empresa vale. Então, de certa forma, isso faz com que, como a gente tem um viés um pouco mais pessimista, ou neutro, digamos assim, pra essa reabertura, a gente entende que o upside fica mais estreito. Pra vocês terem ideia aqui, o upside da Vale na data de relatório era 10,3%. A gente fez um ajuste de preço-alvo pra colocar o preço-alvo a 105 reais, justamente porque a gente atualizou essa curva de minério de ferro de acordo com as premissas que eu elaborei aqui pra vocês diante desse cenário. A nossa curva de longo prazo de minério, ela acaba em 75 dólares por tonelada. E aí, durante o ano de 2023, ela deve finalizar em 95 dólares por tonelada e no longo prazo atingir 75. Isso deu uma impulsionadinha em relação ao preço-alvo que a gente tinha antes, de 90 reais, a gente chega agora a 105. Mas, mesmo assim, como o papel andou muito diante dessa expectativa de reabertura, a gente vê o upside mais estreito, o que faz com que a gente se mantenha neutro no papel. Olhando pra siderurgia, a gente gostaria de comentar o principal destaque de Gerdau, que é a nossa top pick pro setor aqui de metais e mineração. É a única recomendação de compra que a gente tem atualmente, né? Então, nesse relatório, a gente fez bastante modificação ou em termos de rating ou em termos de preço-alvo das companhias. Mas a gente manteve a nossa visão mais positiva pra Gerdau, apesar de que conversas recentes com o management da companhia, com a diretoria da companhia, fizeram com que a gente tivesse uma visão que esse quarto trimestre de 2022 não iria vir com uma dinâmica tão positiva quanto a gente enxergou no terceiro trimestre, mas olhando as características da Gerdau como empresa, seus diferenciais competitivos, a gente enxerga, sim, que tem um valor muito elevado em relação aos pares, né? E que ela continua como nossa top pick do setor. Então, a gente fez um leve rebaixamento de preço-alvo, colocou o preço-alvo de Gerdau e colocamos o preço-alvo de Gerdau pra R$38,00, a gente tinha R$38,50 e isso dá um potencial aí, um upside de 16,5% na data de fechamento do relatório. Os diferenciais competitivos que a gente enxerga pra companhia é o fato dela ter 70% da sua produção ligada a usinas semi-integradas, que é o que a gente chama de mini-mills. As mini-mills, elas operam com sucata ferrosa como insumo, ao invés do próprio minério de ferro e carvão. Então, eles utilizam a sucata ferrosa e o forno ele é elétrico. Então, a gente enxerga que há uma eficiência de custos muito maior em você utilizar usinas semi-integradas do que usinas integradas, que são a carvão, porque a dinâmica de preço de carvão, ela, obviamente, ela acelera junto com a siderurgia, então, quando o carvão, ele é mais demandado pelas siderúrgicas, porque as siderúrgicas estão passando por um bom momento, o preço do carvão acelera. Mas o que acabou acontecendo é que houve ali uma dinâmica positiva, digamos assim, de apreciação do preço de carvão por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso impactou a commodity energética porque como havia uma restrição ao gás russo por conta da Europa ter cortado relações diplomáticas com a Rússia, e grande parte do fornecimento de gás é muito demandado principalmente para a utilização de calefação no inverno europeu, onde os países europeus atingem temperaturas de vezes de menos 10 graus, menos 15 graus. Então, essa baixa temperatura faz com que haja uma demanda muito grande por uma commodity energética para sustentar a calefação das moradias. isso acontece com o corte do gás russo, acontece que a Europa tinha que refazer sua matriz energética. E aí, ao refazer a matriz energética, ela viu assim, precisa reativar usinas nucleares que estavam desativadas ou precisa investir mais em usinas eólicas ou os países que tenham boas quedas d'águas conseguir construir ou aumentar a capacidade produtiva de energia em usinas hidrelétricas. Isso não dá para fazer estalar nos dedos. Então, demora um tempo, demora alguns meses ou até anos para você conseguir colocar aí uma mudança de matriz energética. Então, no curto prazo, o que a maior parte dos países europeus fez? Cortou o gás russo e precisava substituir rápido e substituir o rápido com o carvão. Então, isso fez com que a demanda por carvão fosse muito elevada. Obviamente, a gente tem diferentes tipos de carvão. A gente tem o carvão metalúrgico, que é o carvão específico para siderurgia com teor de queima específico para as usinas integradas, mas o carvão como toda a commodity subiu. No que ela subiu, acabou afetando também especificamente o carvão siderúrgico, o carvão metalúrgico, e aí a gente viu o COGS, os custos, o CPV dos produtos de aço subindo muito por conta disso. existe um delay em relação à curva de preços spot e o preço sentido na compra desses insumos pelas siderúrgicas. A gente comenta especificamente sobre esse delay ao longo do relatório para que as pessoas que lerem entendam exatamente como funciona a dinâmica, mas isso significa que a gente tem um efeito de postergação. Então, o inverno europeu está correndo agora, nesse momento, reverso da lógica no Brasil, enquanto aqui a gente está no verão lá, está no inverno, e nesse momento o preço do carvão está subindo. Mas, perto ali do meio do ano, o preço do carvão desceu, que é justamente quando a Europa não está no seu inverno. Isso fez com que, se a gente olhar o delay da curva, nesse quarto tri, parte dessa curva carrega esse aumento de preço do carvão, mas boa parte dessa curva vem com um delay em relação ao meio do ano, quando o carvão estava mais baixo do que está agora. Então, a gente deve ver um COGS relativamente arrefecido nesse quarto trimestre, mas no próximo trimestre, ao longo do ano de 2023, a gente já deve enxergar um carvão pressionando mais as siderúrgicas que usam as usinas integradas. Então, como a Gerdau, 70% dela utiliza sucata ferrosa como insumo e não está dependente dessa flutuação de preços do carvão, a gente entende que a Gerdau está muito melhor posicionada para enfrentar um baixo ciclo em relação à siderurgia. Então, para vocês entenderem, em 2021, o preço dos produtos derivados de aço, sejam eles aço longos ou aço de planos, eles subiram muito porque houve uma demanda muito acentuada da economia por bens. Quando os lockdowns terminaram e a gente viu o avanço da vacinação, principalmente aqui no Brasil e tal, China teve um outro efeito, como eu já comentei no início, aqui no Brasil a gente enxerga que tem uma dinâmica já basicamente uma vida pós-Covid, digamos assim. E isso faz com que o consumo de bens fosse trocado por consumo de serviços, porque as pessoas ficaram muito tempo sem consumir serviços, ou seja, ir no cinema, ir a shows, ir a eventos, ir a restaurantes e bares, então isso tudo provocou uma demanda muito forte para os serviços e em detrimento do consumo de bens, principalmente o consumo de bens de ciclo longo, ou seja, muita gente comprou geladeiras, comprou eletrodomésticos em geral para casa, notebooks para fazer home office, isso tudo envolve o consumo de aço, então a sua geladeira tem ali um aço na estrutura dela. Então assim, boa parte desse consumo de aço foi demandado durante o ano de 2021 e durante o ano de 2021 a gente viveu um topo de ciclo para as empresas de siderurgia, lembrando que tanto commodities, seja ela mineração ou siderurgia, são empresas cíclicas, ou seja, a hora que o ciclo vira para baixo essas empresas naturalmente começam a reportar resultados piores do que os resultados de topo de ciclo. Então a gente em 2021 viveu uma bonança em relação a consumo de bens e aí as siderurgias tiveram resultados muito, muito fortes. E o ano de 2021 e 2022 esses resultados começaram a desacelerar, a gente no quarto tri espera resultados muito mais fracos para todas as siderurgias, inclusive a Gerdau, então a Gerdau foi positiva no terceiro tri em relação às outras, conseguiu manter um preço realizado muito vantajoso, a gente viu todas as siderurgias que a gente cobre aí tendo retração forte de preço realizado e a Gerdau não só retraindo o seu preço mas como aumentando o seu preço realizado na dinâmica do terceiro tri isso foi muito positivo, foi quando a gente elegeu a companhia como top pick do setor de metais mineração e também agora nesse quarto tri a situação já muda um pouco ou seja no quarto tri a companhia deve sentir um pouco mais essa desaceleração de consumo no ambiente macro mais impactado por inflação impactado por taxas de juros mais altas seja aqui no Brasil como o aumento de juros o aumento do aperto monetário de ritmo de aperto monetário que o Fed está fazendo nos Estados Unidos lembrando também que a Gerdau tem uma exposição muito forte ao mercado norte-americano isso também esse aperto monetário também impacta a companhia nos seus ativos nos Estados Unidos mas a gente vê essa diversificação entre Brasil e Estados Unidos muito positiva para a Gerdau então como por exemplo os eminas tem uma indústria siderúrgica muito mais local a Gerdau ela está mais exposta a economias diferentes e nos Estados Unidos ela tem aí uma exposição ao setor de óleo e gás e infraestrutura que a gente acredita que deve ser apesar da possível quadro de recessão provável quadro de recessão nos Estados Unidos em 2023 os setores de óleo e gás e infraestrutura devem estar aquecidos ao longo do ano por conta do pacote de investimentos em infraestrutura aprovados aí no governo Biden em 2021 mas que deve começar a cair a grana lá ou cair o grande efeito para os setores de óleo e gás e de infraestrutura ao longo de 2023 então a gente acredita que isso vai impulsionar o consumo por aço nesses setores isso vai ajudar a Gerdau a ter resultados mais positivos que as outras siderúrgicas e também como a gente tem um viés mais neutro para as teses de mineração porque a gente acha que essa abertura de preço de 30% mais ou menos em relação a data pré-7 de dezembro e a data de hoje da data de publicação do relatório teve a ação que subiu um pouco menos a Vale subiu um pouco menos mas a gente viu o Semin subindo 20 e poucos por cento em relação a essas duas datas nesse gap de tempo a gente acredita que os papéis ficaram muito caros então se a gente vê o mercado se comportando de uma maneira mais normalizada a gente pode ver mudança de rating para algo para uma recomendação de compra mas nesse momento a gente acha que o mercado overprecificou precificou acima do ponto justo essas ações então por isso recomendação neutra e apenas a única recomendação de compra é a Gerdau e é isso bem pessoal esse foi esse foi o nosso um overview uma visão geral sobre o que a gente escreveu o relatório está muito detalhado a gente fala muito aí da dinâmica de China então acessem o relatório lá deem uma olhada espero que vocês gostem e muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui não se esqueça de curtir compartilhar vai ajudar muita gente e até mais um de frente com a analista valeu gente o vídeo é o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti